E aí? Belezinha! Esse vídeo é um guia que muitas pessoas pedem há muito tempo. Um guia rápido para você fazer sua ficha de personagem em D&D 5ª edição. Você já entendeu mais ou menos qual é a do sistema. E agora você quer montar o seu personagem, a sua ficha de jogador. Relaxe que nós estamos aqui para te ajudar. O livro do jogador tem todas as regras necessárias para montar o seu personagem. E nós estamos usando ele como nosso guia. Mas se você não lê em inglês, colocamos um link com as regras básicas do sistema em português. E estamos usando as nomenclaturas que os caras usaram para te ajudar. Passo 0. Conceito do personagem. Antes de começar a fazer a ficha de fato, é importante que você pare e reflita. Qual que é o conceito principal do seu personagem? É aqui que você vai pensar qual tipo de personalidade você quer. E para ajudar vocês, nós vamos fazer uma simulação. Tá, mas quer jogar de quê? Velho, eu estou pensando em jogar com um elfo, filho de nobres mercantes. Porra, que irado. Acho que eu lê. Mas qual é a história dele? Então, manja. Ele era um cara. Ele é um nobre. Ele estava acompanhando a família dele em uma viagem de negócios. E aí a caravana foi atacada por goblins montados em lobos. E aí todo mundo morreu. Porque para o cara ser herói, todo mundo tem que morrer, menos ele. E aí a caravana foi salva, né? Ele foi salvo assim, por anões bárbaros. E aí desde então ele vive com a tribo de anões bárbaros e ele quer vingança contra goblins e lobos. E é isso aí. Porra. Estreleira. Qual que é o nome dele? Bom, agora podemos seguir os passos do livro do jogador. Passo número 1. Escolha uma raça para o seu personagem. Este aqui é um passo bem direto. Qual tipo de personagem você quer ser? Escolher a raça do seu personagem em D&D é um passo importante. Já que a raça vai te dar atributos e algumas vantagens. Tente escolher algo que você acha que reflete assim o que é o conceito do seu personagem. E algumas raças ainda possuem sub-raças. Então é importante olhar com calma para decidir. Vamos dar uma olhada na nossa ficha de personagem. Tu decidiu que vai ser elfo, né? Qual tipo de elfo? Eu estava querendo uma coisa bem nobre assim. O que tu me recomenda? O High Elf, que é o Alto Elf, é uma sub-espécie bem nobre. Ele usa a magia e tal. Uh, cara, acho que vai ficar massa com o personagem. Tá. Então deixa anotado ali que tu ganha mais 2 em destreza por ser elfo e mais 1 em inteligência por ser Alto Elfo. Fechou. O que mais? Tu ganha mais várias paradas interessantes. Anota tudo que está ali na descrição de raça e de sub-raça. Ó, tá dizendo aqui que eu posso escolher um truque da lista de mago. Posso ver isso depois? Sim. E também fala os idiomas comum e elfico. Além do idioma extra por ser Alto Elfo. Pô, vou pegar não. Pode ser? Faz sentido com a história e tal. Beleza. Tu também ganhou uma proficiência na perícia de percepção. Anota essas paradas tudo. Passo número 2. Escolha uma classe. A classe de personagem é um ponto fundamental na construção da sua ficha. Ela vai determinar no que o seu personagem é bom e vai te dar algumas habilidades especiais. Esse é um momento importante. Então olhe com calma cada uma delas. Ou peça ajuda para seu mestre. Tá, agora tu vai escolher a tua classe. Porra, eu estou em dúvida entre bárbaro e guerreiro. Cara, guerreiro seria treinamento mais específico em alguma milícia. Bárbaro é uma parada mais na lata da bandidagem mesmo. Ah, velho, foda-se. Eu vou jogar de bárbaro mesmo. Massa. Então anota as tuas características de classe. Anotado. E agora, olha as tuas proficiências. Isso é bem importante. Tá. Estou vendo aqui que são armaduras leves, armaduras médias, escudos, armas simples e armas marciais. Isso. Lembra que isso significa que são as coisas que você sabe usar. Então tu vai somar a tua proficiência em ataques e tudo mais. Ah, tá. Ó, feito. Diz aqui também as minhas proficiências em salvaguarda. Tá. Temos aqui um parênteses importante. O nome original em inglês é saving throw. Nós sempre usamos jogadas de salvamento. Mas o povo do aventureiro do reino usou salvaguarda. Não gostamos muito desse termo, só que a gente vai usar pra poder facilitar aí o povo. Então, de volta pra ficha. Diz aqui que eu tenho proficiência em salvaguardas de força e constituição? Isso mesmo. Tu vai somar a tua proficiência em teste de salvaguarda com esses atributos, sacou? Ah, fechou. É o nosso também meu dado de vida, né? Ó, é 1d12. Teus pontos de vida tu vai ver depois, com teus atributos. Já escolhe tuas perícias. Eu posso escolher duas da minha classe? Eu vou escolher atletismo e sobrevivência. Fechou. Agora vamos pra antecedentes. Essa parte, na verdade, tá no passo 4. Só que a gente colocou ela aqui por considerar que ajuda um bocado. O cara vai meio que pensando tudo junto e as coisas vão ficando mais fáceis e organizadas. Mas, vamos lá. Você vai escolher seu antecedente. Que é o que o seu personagem era no background dele. Algo um pouco menos impactante que a sua classe. O antecedente vai te dar equipamento e algumas coisinhas a mais. Mas, principalmente, ele vai te dar algumas perícias. Olhei os antecedentes aqui e eu acho que nobre fica perfeito. Massa. O que tu ganha de perícia? Proficiência em história, persuasão e um set de jogos. Eu vou escolher cartas. Caralho, tá, beleza. Um bárbaro jogando cartas. E o que mais? Ele me dá uns equipamentos iniciais e uma língua extra. Ô, eu posso escolher Ralflin? Porque tinha uns Ralflins na região que eu era nobre e tal. Claro, pô. O teu personagem? Então fechou, pô. Anotei tudo. Agora chegou a hora de você escolher seus atributos. Existem várias formas de determinar os seus atributos. Mas a mais rápida é escolhendo um set predefinido. 15, 14, 13, 12, 10 e 8. E aí, coloca onde tu quiser. Afinal de contas, é você que tá criando seu personagem. Vou colocar os meus atributos agora. Dá uma olhada pra ver quais atributos são mais importantes para o bárbaro. Mestre, o que tu recomenda? Força e constituição são bem importantes. Destreza vai te dar mais CA, que é importante também. Tá, ó. Nesse caso eu vou ficar assim, ó. 15 de força, 13 de destreza, 14 de constituição, 12 de inteligência, 10 em carisma e 8 em sabedoria. Massa, agora aplica os bônus de raça. Agora eu fiquei com 15 de destreza e 13 de inteligência. Fechou? Tá pronto? Não, calma. Falta alguns detalhes a mais. Passo número 4. Descreva o seu personagem. Bom, esse é um momento importante. Hora de reflexão. Pense na aparência, nos detalhes físicos do seu personagem. E também nos detalhes psicológicos. Como alinhamento, ideais, vínculos e defeitos. Essas coisas vão dar mais vida para o seu personagem. Tá, alinhamento. Tá se pensando no quê? Puta velho, sei lá. Eu só sei que ele vai ser neutro. Porque ele não tem grandes problemas em matar as paradas desde que sejam parte da vingança dele. Tá, então ele é neutro. E como ele é em relação à sociedade? Ele tá cagando para a sociedade. Fuck the law. Tá, então pô, aí. Caótico e neutro. Vou pegar o meu ideal, vínculo e defeito, pode ser? Porque de ideal, eu tô vendo aqui, tem família. Ele é ultra próximo do sangue dele e da tribo dele. Porra, irado. E agora a vingança também faz mais sentido. De vínculo eu peguei. O povo comum precisa me ver como um herói. Eu sei lá como é que a gente vai colocar isso na história, mas eu achei massa pra caralho. Então, vai ser desafiador para um elfo bárbaro, mas vamos que vamos. Cara, de defeito tem aqui, ó. Eu tenho um desejo insaciável por prazeres carnais. Ok, divertidíssimo. Passo número 5. Escolha o seu equipamento. Escolher um equipamento pode ser um momento divertidíssimo. Ou extremamente confuso se você é um jogador novo. Mas o livro do jogador traz sugestões de equipamentos pra você. E na dúvida, escolhe o que o livro tá falando que é seguro, vai dar certo. Confira. Beleza, equipamento. Olha a parte do bárbaro. Eu tô vendo aqui que eu posso escolher qualquer arma marcial. Pode ser tipo um malho, aquele martelão gigante. Só dá ali, né, véi? Eu tenho duas machadinhas também. Pô, machadinha é maneiro. E um kit de explorador. Que porra é essa? É um item que descreve vários itens. Coloca aí na ficha que depois vemos na parte de equipamento do livro. Nice. E quatro azagaias. É tipo um item que eu posso jogar e dar dano. Achei irado. Agora é um momento importante pra você rever os detalhes da sua ficha. Amontar coisas como deslocamento, iniciativa, pontos de vida e muito mais. Vamos mostrar como ficou a ficha do nosso elfo bárbaro. Minha classe de armadura ficou 14. Que é o 10 da base, dois do meu jogador de destreza e dois do meu jogador de constituição. Isso porque tu é bárbaro, né? Aí soma a constituição. É, isso. Porque eu também não tô usando armadura nenhuma. Fechou. Tá isso com quantos pontos de vida? 14, que é o 12 inicial de bárbaro, mais dois do meu jogador de constituição. E teu deslocamento, então, é 9 metros, que são 30 pés, que são 6 quadradinhos. É, isso aí. É o padrão de elfo, né? Beleza. Já anota tua iniciativa também. Mais dois, meu jogador de destreza. E também teu ataque e dano. Fechou. Ó, eu tô batendo de quatro, que é dois do meu jogador de força, mais dois da proficiência. E eu tô dando um D12 mais dois de dano, que é um D12 da arma e dois do meu jogador de força. Acho que fechou, então. Calma, calma, porra. Porra, porra, porra. Pera, porra. Altei meu truque de mago que eu ganhei porque eu sou alto. Ah, o que que tu escolheu? Golpe certeiro. Porque eu realmente acerto goblins e lobos. Meu de, tá. Fechou, então. Porra, a gente não valeu. Esse é o básico para montar a sua ficha de personagem. Se você seguiu esses passinhos até agora, eu tenho certeza que deu tudo certo. Se você quiser também, nós temos um guia no médium. Eu damos o nosso médium guia pra você acompanhar. E você olha lá, tipo, tem todas as coisas. Aí você volta aqui, fica sabendo a cabecinha, e aí você monta o seu personagem. E se você quer vídeo sobre narração e muito mais, é só entrar no youtube.com.br. Mestre Pedro, que é o meu canal pessoal sobre isso. Tem várias discussões bizarras acontecendo por lá. Vale pra não conseguir. E se você quiser ver o Me Fudendo em diversos jogos indies e jogos não indies também, Esse é o meu canal chamado Dragão do Espaço. Eu faço um trabalho, por enquanto eu não faço. Eu só dou informação. Daqui a pouco eu vou falar, foda, rapaz. Chega nas nossas redes sociais e Facebook, essas coisas todas, compartilha com todo mundo. E é muito nóis. Boa semana. E boas rolagens.